Música Meu nome é Rodrigo Lucas, mais conhecido no cenário de peça como Rodrigão FC. Eu sou o atleta profissional do time de eSports de peça do Inter. Eu sou o Juninho Aguiar, atleta profissional de peça e faço parte da equipe do Inter de eSports. Música Eu sou o Henrique. Cara, é um sonho pra mim estar aqui pelo Inter fazendo o que eu mais gosto, que é peça. Música Como do meu pai, que a gente sempre para pra assistir Jogos do Inter, eu tenho certeza que ele tá muito feliz e eu também tô, cara, realizado por ter essa oportunidade. Música É uma sensação muito boa que eu sinto nesse momento. Não só da minha parte, de toda a minha família que sempre me apoia. E agora a gente vai trabalhar ao máximo pra poder dar alegria pra essa torcida colorada aí que merece tanto. Música Estar nisso aqui pelo Inter é um sonho de vida. E agora eu sou o Inter. Música Música